E o Ministério Público Federal do Distrito Federal arquivou uma representação contra Mauro Cid por ter ficado em silêncio durante a CPMI do 8 de janeiro no último dia 11 de julho. Confira os detalhes na reportagem de Luciana Verdolim. Olha, parecer do Ministério Público que foi encaminhado à Justiça aqui do Distrito Federal pediu que seja arquivada uma representação feita pela CPMI dos atos do dia 8 de janeiro contra o ex-ajudante de ordens aqui do governo Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, por suposto abuso do direito ao silêncio. Na avaliação do Procurador da República, Caio Vaes Dias, não ficou comprovada nenhuma atitude criminosa por parte do militar. Mauro Cid prestou depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito no dia 11 de julho. Foram mais de sete horas e por diversas vezes ele usou o direito ao silêncio. A reclamação dos parlamentares é de que Cid teria se recusado a responder, inclusive, questionamentos considerados básicos. Vale lembrar que Mauro Cid, que prestou depoimento fardado, chegou à CPI amparado por um habeas corpus que foi concedido pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, que lhe garantiu o direito de não se autoincriminar, mas determinou que ele comparecesse à Comissão Parlamentar de Inquérito. No parecer encaminhado à Justiça aqui do DF, o Procurador ainda defendeu que não há que se falar em abuso do direito ao silêncio por Mauro Cid. Por quê? Apesar dele ter sido convocado formalmente como testemunha, as perguntas que foram feitas a ele diziam respeito aos fatos pelos quais ele já é investigado criminalmente, sendo legítima aí a sua recusa em se manifestar sobre eles. Ainda de acordo com o Procurador, Mauro Cid, apesar de ser obrigado a comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito, não possuiria sequer a obrigação de assinar termo ou firmar compromisso na condição de testemunha. De Brasília, Luciana Verdolim. Vendo essa notícia aí da Luciana Verdolim, eu quero chamar novamente o Segré, Gustavo Segré, porque entra semana e sai semana, e Mauro Cid está ali no olho do furacão. E eu achei curioso aí o que a Procuradoria disse, que não entendeu aí a atitude do ex-ajudante do ex-presidente Jair Bolsonaro como criminosa. O que você achou de tudo isso? Você sabe que eu presto muita atenção, Bruno, quando as pessoas têm essas declarações aí, por exemplo, na CPMI. Presto atenção nos gestos e presto atenção nas falas. O gesto do Mauro Cid é um gesto de uma pessoa claramente preocupada, frustrada, e ele lia toda vez que era perguntado essa declaração que certamente os advogados colocaram para ele ler, de que ele se guardava o direito de não responder. Na minha opinião pessoal, ele exagerou um pouco, porque não respondeu sequer a sua idade, uma coisa que não deveria complicar em absoluto a sua posição. Mas devemos lembrar, nossa audiência, que ele tinha a obrigação de se apresentar na CPMI, mas estava liberado da necessidade de responder, como um direito constitucional. Muito mais ainda, porque como a Luciana mencionava perfeitamente bem, ele está sendo investigado, e muitas dessas investigações estão em processos avançados na Polícia Federal. Então, qualquer coisa que ele pudesse dizer, poderia eventualmente complicar a sua situação nos processos investigados pela APF. Então, me parece válido a PGR indicar que não teve delito algum. Algumas vezes as pessoas podem, me incluo, exagerou nessa negativa de responder, mas está no seu direito constitucional, e o direito constitucional deve ser respeitado.